Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Amanda Oaki. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Ela que é advogada e agora foi nomeada pelo presidente Lula como juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. Ela que atua aqui na cidade de Timon. Primeiro, parabéns pela nomeação. E quando é que a senhora assume? Primeiro, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite deste programa. É uma honra estar aqui, falar um pouco desse processo que é desconhecido ainda por muitos. Que é uma exceção para se assumir uma atividade jurisdicional, uma exceção do sistema, a regra é o concurso público. É um prazer estar aqui, é um prazer falar na Rede Meio Norte que pertence à Teresina, que é uma cidade irmã de Timon, do Maranhão. E logo, logo eu acredito que a posse vai ser realizada. Nós temos pelo prazo legal 30 dias para tomar posse. Estou aguardando a posição do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para que eu possa tomar posse e aí de fato começar a iniciar esta missão. Bem, a senhora foi nomeada na vaga da magistratura e votada por juízes e desembargadores. E depois, essa lista foi enviada com outros nomes também ao presidente da República, que fez a sua indicação e a nomeação da senhora. Qual é a ideia central de atuação? Certo, eu até explico inicialmente esse desenho constitucional. Como eu disse para algumas pessoas que não conheciam esse processo de como uma advogada acessa a essa atividade, acessa a corte eleitoral. É previsto na Constituição de que dois dos membros do TRE, isso acontece para todos os estados, eles acessam a essa função de juiz eleitoral a partir da nomeação do presidente da República. E esse processo iniciou o ano passado, no Maranhão, em dezembro de 2022, para ser mais precisa, o Tribunal de Justiça do Estado votou uma lista triplice. E eu tive a honra de ter sido a mais votada pelos desembargadores e desembargadoras do Estado. E aí encabecei essa lista junto com outros grandes colegas. Depois, essa lista vai ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Lá são julgados e analisados os requisitos constitucionais, que são a reputação ilibada, o notável saber jurídico e também alguns requisitos, como por exemplo, ter no mínimo 10 anos de advocacia. Depois que o TSE faz essa validação dos nossos nomes, é encaminhada essa lista ao presidente da República. E daí ele faz, através de um ato discricionário, a nomeação e nós ocupamos esse mandato por dois anos, que podem ser reconduzidos por mais dois anos. Então, o processo acontece desta forma. E aqui, como eu já tinha falado, é uma grande honra para mim, Amadeu, que sou de Timon, sou filha de Timon. Aliás, abrindo aqui parênteses, é a primeira vez que um filho de Timon ocupa uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral. É mais um motivo de parabenizá-la. É uma honra para mim, enquanto advogada, enquanto mulher, que o nome do programa é Jogo do Poder, e ocupar esse espaço de poder e decisão, que a nossa luta enquanto mulher já tem sido traçada há muitos anos. Então, é uma honra ser a primeira advogada de Timon a ocupar esse espaço tão importante e participar da construção de decisões, essa visão da advocacia dentro da corte. De trabalhar, eu tive uma grande experiência, desde que eu iniciei a advocacia, eu advogo na área eleitoral, então eu quero muito contribuir com essa visão da eleição municipal, que já está prestes a acontecer, que já tem movimentado também os bastidores da política. Então, a minha contribuição é nesse sentido de... A senhora vai participar num momento mais importante, porque é na cidade que o cidadão vive, né? É sim, a gente. E a eleição mais importante, na minha visão, né? É a do vereador, é a do prefeito, que está no dia a dia do cidadão, né? Concordo com você. É no município que as coisas acontecem, né? Inclusive, as grandes batalhas eleitorais, na verdade, as eleições presidenciais, elas são reflexos das eleições municipais. E a gente vai ter, no próximo ano, um segundo pleito em que nós não vamos ter mais a coligação, a gente vai ter um pleito em que a gente já vai ter o início das federações também para as eleições municipais. Então, eu acredito que vai ser um momento muito importante e eu quero estar lá contribuindo, refletindo sobre os institutos de direito eleitoral, contribuindo para integrar esse sistema que prevê a fortalecimento da democracia. A gente, cada vez mais, tem se deparado com temas importantes, a gente tem aí o PL, das fake news. Então, eu acredito que para a próxima eleição, talvez a gente já tenha aí esse projeto aprovado. Então, tem muitas discussões e eu quero, com essa visão da advocacia, principalmente municipalista, também contribuir com esse olhar na corte. Com certeza, a senhora fará uma contribuição valiosa e eu desejo boa sorte. Esses dois, barra, quatro anos que eu sei que a senhora ficará lá como juíza do TRE Maranhão. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado pela presença.